Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje fazendo um videozinho somente do gráfico integrado, testando alguns games aqui no gráfico integrado do nosso kit baratinho do AliExpress, o kit 9 Interposer, tá? Tô fazendo bastante vídeos aqui, lives com ele, testando com vocês. Se vocês estão gostando, eu também tô... é um kit excelente, tá? Muito da hora mesmo. E hoje a gente vai conferir alguns jogos, né? Competitivos e também alguns emuladores pra ver se esse gráfico integrado serve, se roda alguma coisa. A gente sabe que ele tem uma HD Graphics bem simples, bem simples mesmo, mas deve rodar alguma coisinha aí até chegar, né? Uma placa dedicada que você adquiriu também aí do AliExpress, né? Por exemplo, né? Se você for adquirir alguma coisinha do AliExpress aí, tem links na descrição e também tem uma planilhinha lá onde eu deixei alguns kits, alguns processadores e memórias pra quem quiser pagar um precinho mais aceitável. Eu acho que os cupons... acabou, tá? Os cupons da promoção, só que depois eu vou atualizar elas pra vocês. Mas só pra vocês dar uma olhada aí, caso queira pegar alguma memória, algum processador e etc, tá? Então, simbora aqui pro vídeo que a gente vai ver se esse gráfico integrado é bom ou não. Vamos lá. Bom, um adendo aqui nesse vídeo, antes da gente iniciar, eu tentei atualizar o gráfico integrado dele pro mais novo. Tentei achar se tinha um mais novo, né? E no decorrer dessas instalações, deu algum conflito, corrompeu e começou da tela azul, tá? Aí quando eu iniciava pelo gráfico integrado, o PC trabalhava e dava tela azul. Aí eu iniciava com a placa dedicada e funcionava normal. Então, deu algum conflito no Windows aí e eu tive que formatar. Então, cuidado aí com as instalações, qualquer coisa que você vê de driver. Parece... o driver atual parece não funcionar aqui, tá? Só pra deixar claro. Então, eu decidi deixar o driver do Windows mesmo, que eu acho que... Pra evitar o máximo de problemas possíveis. E falando nessa questão de formatar também, né? Entrando nesse assunto. Eu vi que o pessoal tava com alguma dificuldade em questão de formatar pro Windows 10, pro Windows 11. Não tava funcionando por causa da virtualização e etc, né? Então, fui fazer esse teste aí. Já que eu precisava formatar mesmo. Peguei um pendrive aqui com o Windows 10 já nele, né? Tinha feito já há bastante tempo. Coloquei aqui. Fiz o procedimento. Eu vi que a virtualização tava ativa, né? Ele deu boot normal do pendrive e instalou o Windows normalmente. O Windows 10 aqui, tá? E depois, se você quiser mudar pro Windows 11, que nem o meu caso, né? Como eu instalei o Windows 10, eu vou lá no Windows Update e procuro por atualizações. Ele vai achar que é possível sim instalar o Windows 11. Bom, pelo menos aqui com esse kit eu não tive problema de instalação do Windows. Até mesmo eu já peguei... Quando ele veio, né? Quando ele chegou aqui, eu peguei um SSD que já tava instalado o Windows em outro PC E coloquei nele e botou normalmente. Ainda bem que nesse quesito aqui eu não tive problema. Se você tá tendo problemas com isso, posta aqui nos comentários pra ver. Pra gente debater, pra ver o que tá acontecendo, beleza? E vamos começar aqui com o Valorant, tá? Um game de FPS aí. Grátis da Riot Games. E realmente, cara, a gente pode ver que ele é bem leve, né? Eu acho que é um dos jogos mais leves que a gente pode testar aqui. Porque o nosso vídeo integrado aqui tá pegando quase 200 frames em alguns cenários, tá? Uns cenários mais fechados ali. Pega em torno de 150, 100 e pouquinho. Então tá show de bola. A gente tava jogando na resolução Full HD com os gráficos todos no baixo, tá? Até mesmo, né? Porque o Valorant é um cenário competitivo. Então você vai precisar de mais FPS, no caso, do que gráfico, né? Mas se você não quiser deixar o jogo tão feio assim, você pode dar uma aumentadinha ali no médio, etc. Vai perder um pouco de framerate, mas vai ficar um pouco melhor, tá? Mas eu achei que ficou bom estar por um jogo competitivo com o Valorant rodando o fino do fino aqui, galera. Dei umas play aqui legal também. Engenheira, rotou. E foi. E foi. Partindo aqui pra um game que vocês pediram também pra eu trazer, que é o Fortnite, né? Esse aqui não se deu tão bem como o Valorant. Até mesmo o Fortnite, ele tem uma opção gráfica lá em DX11 que ele praticamente tira todos os efeitos do jogo em questão de aumentar o desempenho, né? E mesmo assim, não foi tão satisfatório. Além de algumas partes pegar até 100 frames, outras pega 30, 20. Então, é meio complicadinho, né? Aquele lobby que todos os jogadores estão esperando ali, dá uns stutter, dá umas travadas. Quando você tá caindo ali do ônibus, é meio que normal isso, né? Mas quando você chega ali no mapa em si, né? Dá uma melhorada e etc. Algumas partes rodam muito bem. Só que quando você tá vendo muito longe, muitas casas, aí cai um pouco o framerate, viu? Eu acho que não daria pra jogar tão legal assim. Pelo menos um jogo competitivo que nem é Fortnite, né? Até mesmo o modo de construção, né? Ou o modo solo ali sem construção, o negócio não é tão bom não, viu, galera? Dá umas travadinhas. Mas pra quem não se importar com isso aí, fica show ainda, tá? Tchau, 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 tchau. Bom, famigerado Counter-Strike Global Offense, né? O famoso CS GO aqui. Vamos testar ele com os gráficos em 1080p, com tudo no baixo, tá? Aparentemente, CS já é um jogo leve, né? É de se pensar que é um jogo leve. Só que em algumas partes, né? Ele dá uma quedinha ou outra. Principalmente na Smoke, tá? Ele dá uma quedinha de FPS, mas roda bem em torno dos seus 90, 100 FPS. Na maioria dos lugares aí. Então, o jogo que roda super bem é leve. Então, o CS GO também está aprovadíssimo aqui no nosso gráfico integrado. Um jogo que também, um de vocês pediram pra testar, eu tava até em live, que é esse Mira aqui. Ela é um MMO RPG, tá? Aparentemente, ele tá rodando na resolução do meu monitor, tá? Em quase HD, por incrível que pareça, tá? Mas, não sei. É meio estranho, porque a modelagem dos personagens não chega a ser tão feio. Mas é um jogo que rodou bem, cara. Sinceramente, eu vejo a nitidez da resolução. Até o Afterburner tinha ficado um pouquinho mais pequeno. Eu não vi na hora de configurar o jogo pra trocar a resolução. Mas como, normalmente, ele pega a resolução do seu monitor... Então, eu tava em Quad HD nesse caso aqui. Eu deixei travada a 30. Eu não sei se tem como destravar. Não vi muita coisa nas opções, tá? Mas o jogo rodou bem, cara. Um jogo até que bonitinho. Até que bonitinho mesmo. Não é o meu estilo de game, né? Faz tempo que eu não jogo um MMO, tá? Isso aí era uma perda de tempo enorme, né? Na época, mas... Eu achava legal, eu achava legal. Mas, agora, tá difícil, né? Tá difícil de jogar por causa do tempo, né, galera? Mas, ó. O Mira aqui também rodou excelente. É claro que nas cutscenes... Nas cutscenes, fica um pouquinho mais pesado, tá? Com muitos efeitos. Provavelmente vai cair em alguns cenários que talvez tenha povoado. Provavelmente tem, né? MMO, RPG, sempre tem cidadela com um monte de gente. Aqui, lá, eu acho que vai cair de 30. Mas, pelo menos, segurou legal aqui, viu? Acho que se abaixasse a resolução do monitor, ia ficar show de bola também. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, e agora tá na hora da gente testar aqui nos emuladores, tá? Pra ver como é que fica a nossa Intelga The Graphics. Vamos começar pelo PCSX2, o nosso emulador de Playstation 2. Bom, aqui no PCSX2, basicamente, os jogos rodaram bem, tá? Rodaram muito bem. Eu vi que, aparentemente, quando eu ia jogando e testando os APIs, eu vi que o DirectX11 tem menos problemas gráficos do que o 12. O 12 roda melhor em um jogo ou outro, tipo o Black, mas o EX11 ficou melhor aqui pra mim, questão de estabilidade, tá? E é bom que o PCSX2 tem como você escalar nas resoluções mais baixas e picadas, né? Tipo 1.5, 1.75, que alguns jogos aí conseguem rodar em 720p, 1080p ou até abaixo disso. Então, isso dá uma ajuda bem grande aqui pro nosso emulador de Playstation 2, que aparentemente parece ser leve, né? Mas testamos aqui uns jogos como God of War 2, Black, então rodou tranquilinho. Se esses jogos rodam, os outros também vão rodar tranquilo, tá, galera? Então, PCSX2 aprovado aqui também. Emulador de Playstation 3, esse aqui é o Brab, hein? Vocês me pediram bastante e eu vou trazer depois um vídeo separado, tá, com mais jogos. Mas do que eu testei aqui foi o seguinte, né? Os jogos in-game, né? Não está em estado jogável ainda, deu alguns probleminhas, tipo o God of War 3. Eu não consegui abrir o God 3 aqui com uma tela preta, mesmo excluindo o shader, mesmo excluindo os PPUs. Não consegui botar ele. Agora os jogos playable, os jogáveis como Lollipop ou também o Silent Hill Downpour, esses eu consegui jogar legal acima dos 30 FPS, né? Tem umas quedinhas ou outra, ela demora mais para compilar Shader Cache, né? Por ser um gráfico integrado mais simples, mas mesmo assim, esses jogos rodaram bem e sem crachá, tá? Isso que é importante, beleza? Então o RPSS3 aqui também ficou legal, tá, galera? Provavelmente jogos in-game, né? Os piores aí para simular, tipo o Red Dead, The Last of Us, não vai ficar legal com esse gráfico integrado aqui, infelizmente. Partindo aqui para o emulador Yuzu, o emulador de Nintendo Switch, tá? Testei alguns games aqui e esse também tem a peculiaridade igual o PlayStation 2, né? O emulador de Play 2, na verdade. Ele tem como você colocar resoluções fracionadas, né? Até mesmo abaixo da resolução nativa e isso ajuda demais, principalmente nesse emulador que ele é mais pesado, com certeza, que o PSL X2, né? Testei Super Mario Odyssey, ficou muito show de bola, tá? Resolução abaixo da nativa. E também tem o filtro de FSR para ajudar, né? Com a FidelityFX Super Resolution, que dá uma melhorada na imagem quando você está em resoluções mais baixas também. Então achei show de bola. A GPU aqui eu cheguei a colocar no normal, em vez de high, né? High, você perde um pouco mais de performance, então deixei no normal ali para ficar show. Então o emulador Yuzu aqui também se saiu bem na maioria dos jogos. Alguns, né? Tem alguns problemas gráficos, né? Como Zelda Breath of the Wild, eu vi alguns glitches. Normalmente esse tipo de emulador tem muitos problemas com gráfico integrado e também com placas de vídeo da AMD. Mas aqui, sinceramente, rodei legal. Crashzinho ali também, joguinho de corrida maroto. Então achei excelente o desempenho aqui no nosso gráfico integrado no Yuzu. Mas é isso, pessoal. O que vocês acharam aí dos nossos testes no gráfico integrado? Como eu disse para vocês, é um gráfico integrado bem simples, uma de gráficos bem simples. Só que o bom desse kit é isso, né? Que pelo menos você tem como dar vídeo, né? Além de você esperar chegar a sua placa dedicada, que você comprou ali do Ali ou qualquer outro lugar, você tem um PC que consegue operacionar normalmente aí, dando vídeo, etc. E dá para rodar alguma coisinha mesmo que seja o mais simples possível, tá? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando vocês novamente, para quem for adquirir alguma coisa do AliExpress, segue os links aqui da descrição para vocês comprarem aí. Beleza? Pura, rapaziada? Se gostou do vídeo, deixa o likezão para ajudar o canal. Ajuda demais a conta, de graça, tá? Se inscreve aí se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade a respeito dos emuladores e jogos em geral. Gostaria também de agradecer aos membros do canal que contribuem financeiramente para eu continuar a trazer esse tipo de conteúdo. Agradeço de coração aos membros. Para você também que quiser se tornar um apoiador do canal, é só clicar no botãozinho Seja Membro ou pelos links na descrição desse vídeo. Fico por aqui com vocês, um grande abraço a todos, valeu, falou e até mais. Fui! Tamo junto! Tchau, tchau, tchau!